Olá, meus irmãos, bom dia, com a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais um começo de semana abençoado para você. Ontem nós estivemos falando no tabernáculo sobre considerando o nosso caminho. Quando considerei o meu caminho, a mensagem que estava meditando. A coisa mais difícil do tempo que nós estamos vivendo hoje é o crente. O crente observar o caminho que está trilhando. Na era que nós estamos vivendo, do egocêntrico, do narcisismo, na era que nós defendemos os nossos ideais, defendemos a nossa maneira de crer. Nós não cremos como a Bíblia Sagrada. É tudo mentira. Nós não cremos como a mensagem do nosso profeta. Nós não cremos. Nós cremos da nossa maneira. Se você fizer um inventário, na sua cabeça é agora. Você está cheio de pensamentos democráticos na sua cabeça ainda. Você tem o direito de pensar dessa maneira. Você tem o direito de interpretar dessa maneira e viver a vida cristã da maneira que você desejar. O mundo religioso, de nome nacional, é desse jeito. Cada um monta o seu sistema democrático, da maneira que eles querem, desejam e realizam e servem a Deus da sua maneira. Agora, o que eu quero que você observa é que existe uma regra para você servir a Deus. Não é da sua maneira. É da maneira de Deus. Você precisa compreender isso aqui de uma vez por toda. Não é uma... Ah, eu creio na mensagem do Bom Brana. Não. Eu quero que você pense assim. Você crê ou obedece? Você crê na Bíblia ou você obedece? Da maneira que ela é escrita, da maneira que Deus expressou ela, da maneira que o mensageiro expressou. Então, nós temos que considerar o caminho que estamos trilhando. Cada pessoa deve considerar os seus caminhos e ver se esse caminho é um caminho correto com Deus. Se nós pegarmos os personagens bíblicos, pegar Maria Madalena, ela considerou o seu caminho, que era um caminho perverso, de morte, de separação de Deus e ela voltou para os seus pés, para o caminho do Senhor. Ela teve inteligência, discernimento, saber que o seu caminho era um caminho de morte. Se pegarmos Zaqueu, considerou que o seu caminho estava tudo bem. Estava ganhando dinheiro, sendo empresário, bem sucedido. Mas quando ele se deparou com a palavra de Deus, ele deparou que o seu caminho era um caminho de morte. Você está compreendendo? Se nós pegarmos Nicodemus, considerou que o seu caminho estava errado, mesmo sendo aquele homem sábio, inteligente, teólogo. Você está compreendendo? Até mesmo Paulo, formado ali nos pés dos maiores mestres de Israel, considerou o seu caminho, é o caminho fora da vontade de Deus. E apressou-se para o caminho do Senhor. É disso que nós estamos tentando fazer com que as pessoas entendem. Será que esse é o caminho que você está trilhando? Essa maneira que você está vivendo a Bíblia, tentando, achando que está vivendo a mensagem, é o caminho de Deus mesmo? A maneira que você trata a Deus, já considerou o seu caminho? Porque talvez você está tratando a Deus como um empregado, você está tratando a Deus como um qualquer, como um pedinte. Deus não é pedinte não, meu irmão. Para você dar esmola, para você dar resto de comida, dar sobra. Talvez você ainda não deparou para considerar o seu caminho. Da sua teimosia, da sua arrogância, do seu egocêntrico, do seu narcisismo, que é tudo em torno de si. A ver você está servindo a Deus para que Ele te sirva. É uma inversão de valores. Deus tem que te servir. Se Deus não te abençoar, você não vai para a igreja. Ou você vai para a igreja só para receber bênçãos de Deus. Bom, o que eu quero que você entenda, vamos pegar um personagem bíblico aqui. Moisés. Moisés estava tudo bem para ele. Ele estava ali no deserto, há muitos anos, sendo um grande empresário. Ele era um pastor de um grande rebanho de ovelhas. Ele estava ali cuidando das suas ovelhas. E eu fiz menção sobre isso, que talvez Moisés não era só um cuidador de ovelhas. Ele era um reprodutor. Ele era um grande empresário. Talvez vendia as suas peles de ovelhas, as suas leites de cabra e isso e aquilo. Quem sabe ele era um grande empresário na época, no ramo ali das ovelhas. Bom, e estava tudo bem. A vida dele estava ótima, com saúde. Mas o profeta fala assim que algo pregava ao seu coração. Que dizia para ele, ó, Deus não te chamou para isso. Quem sabe os anjos pregavam para ele. Quem sabe ali quando as ovelhinhas estavam tudo dormindo ali, algo no ouvido dele, no coração dele, fala assim, Olha, Moisés, você sabe que eu não te chamei para isso. Quem sabe esse é o caminho que você está achando que é esse caminho que você está vivendo, não é o caminho que Deus pediu para você viver. Quem sabe há muitos nessa manhã que a gente está falando e quando você fica em silêncio da loucura da vida, da correria da vida, você possa refletir que isso não é o que Deus quer para você. Considere seu caminho. De repente, Deus fala, chega, agora vamos ter uma audiência, uma conferência. Deus tem uma conferência com Moisés e rasga o verbo para ele e fala, Moisés, eu te levantei para você ser o libertador de Israel, para você ir lá, tirar meu povo das mãos do Egito, do mundo de faraó. Eu tenho uma grande missão para você. Moisés não gostou da ideia, colocou várias desculpas para Deus, não, eu não posso, não dou conta e não é eu. E Deus começou a apertar ele, apertar até que Deus falou assim, o eu sou, estou te enviando. Ora, você sabe, irmão, uma hora cedo ou mais tarde, Deus vai mostrar para você que esse seu caminho é um caminho de morte. Moisés, então, compreendeu a sua missão. Moisés, então, pôde entender o que Deus, o propósito de Deus em sua vida era muito mais do que apenas rebanho, que bode, cabra. Se você compreender nessa manhã que Deus tem muito mais para você do que trabalhar, ganhar dinheiro, carro novo, casa grande, Deus tem muito mais que isso. Sabe por que Deus tem muito mais que isso? Porque nós não somos moradores nessa terra. Eu estou falando para uma noiva eleita, uma super raça, eu estou falando para pessoas que vão herdar o céu, filho do rei, sarcedotes reais. Eu estou falando para pessoas que são embaixadores de Cristo, embaixadores de uma cidade cuja o construtor difícil é Deus. Nação santa, povo eleito de Deus, que subirá no arrebatamento, você é o representante de Deus. Então, por que você está nesse caminho achando que você é mais um dessa terra? Moisés rapidamente considerou que ele tinha falhado e voltou seus pés para o Senhor. Ó, se nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, cada um de nós pudesse ter vergonha na cara. Moisés teve vergonha na cara, irmão. Teve vergonha. Ó, o Senhor, me perdoa. Eu irei por esse caminho. Ele largou tudo. Largou suas empresas. Largou... Ele era um grande fornecedor de cabra. Ele era um grande fornecedor de pele de ovelha. Mas ele acabou com tudo isso aí. É disso que eu estou falando para você. Viva nessa terra como o mal necessário. Tenha sua empresa como o mal necessário. Seja médico, vá para a faculdade como o mal necessário. Mas você não é deste mundo não, meu irmão. Considere seu caminho. Considere o caminho do Senhor. E tenta cumprir o desejo de Deus em sua vida. O tempo passa, o tempo é curto. Talvez estou falando aqui para pessoas que estão com tanto pecado que não está nem aí. Mombrana chega a dizer que Davi estava tão cheio de erros que quando ele considerou seu caminho, ele percebeu o assassinato, o adultério. Olha aqui, para nós encerrar. Não há ninguém que possa encarar seu próprio passado sem que fique arrasado com ele. Rogo que o Espírito Santo traga cada ser humano aqui neste momento de volta ao seu passado e olhe para ele e então se volte para o seu testemunho, volte para Deus. Às vezes tem pessoas que estão vivendo uma vida tão errônea, tão errada e acham que está tudo bem. Considere que você está em pecado. Considere que você tem que acertar. Considere que esse seu caminho é um caminho de morte. Você vem nesse sistema galopante na sua vida, galopando, galopando no pecado e está tudo bem. É melhor você parar. Pedro estava em uma situação difícil. E quando ele ouviu o cantar do galo, ele pôde então olhar para trás e observar que Jesus tinha falado que ele negaria. E ele negou. Ele estava em erro. Ele estava em pecado. O profeta faz uma afirmação assim que é a hora que o galo cantar para a igreja de Deus vivo e ficar já só com Deus. Quando o galo cantou para Davi, ah, ele mesmo deu a sentença para ele, eu devo morrer. Ah, quando o galo cantou para Moisés, ah, ele largou tudo e falou assim, eu estou indo embora. Fique com essa empresa e eu vou cumprir o propósito de Deus. Quando o cantar do galo cantou para Maria Magdalena, ah, ela não quis mais, nunca mais ser uma prostituta. Ah, meu irmão, se nós fôssemos falar do cantar do galo para Paulo, ele nunca mais foi um perseguidor da igreja, passou a ser um perseguido. Ora, que nessa manhã o galo possa cantar na sua vida e você poder acertar com Deus. Que nessa manhã o galo possa cantar para você, meu irmão, e você observar que seus caminhos são um caminho de morte. E voltar os pés para o Senhor. É hora do galo cantar para a igreja do Deus vivo. É hora. E ficar sós com Deus. Moisés ficou sós com Deus. Oh, que grande avivamento entre ele e Deus ali. Até sua face saiu brilhante. Ele saiu com poder revigoroso ali. Agora eu vou. E alguém podia dizer para ele assim, onde você vai, Moisés, com essa vara torta? Ele dizia com toda astúcia, com toda alegria, eu irei libertar o povo de Deus. Onde é que você vai, Davi? Com essa pedrinha, eu vou derrubar o gigante. Onde é que você vai, Sansão? Com essa queixada fresca de um jumento, eu irei derrotar mil filisteus. Onde é que você vai? Jesus, eu vou morrer no Calvário. Onde é que você vai nessa manhã? Eu te digo para você, o galo não cantou para você ainda? Cuidado. Pode ser que seja tarde. Para a ajuda faz tarde demais. Pode ser que seja tarde para você um dia. Por que você não considera seu caminho hoje? Quando você refletir sobre o seu passado, ele o levará para Deus ou ele afastará você de Deus? Que triste, né? Há muitas pessoas que, quanto mais pecam, quanto mais olham para o passado, mais é um fugitivo de Deus. E muitos, quando consideram seus caminhos, disseram, não, devo parar e consideram meu caminho e sigam o caminho do Senhor. Pedir perdão é bom. Consertar é bom. Devolver a enxada que pegou emprestado, como o Bruno diz. Conserte a sua vida, meu irmão. Hoje, amanhã, pode ser tarde. Deus te abençoe. Um ótimo mês de semana, que você começa a semana com o pé direito. Você começa com o Cristo em sua vida. Tá bom? Deus te abençoe até o próximo vídeo. Olá, eu sou o pastor Creve Caetano, da igreja Tabernáculo Xalão, em Neves Paulista. Nossos cursos são realizados todos os domingos, a partir da 18h. A igreja está localizada na rua Marcelino Costa, 45, em frente ao muro do cemitério. Vem estar conosco, você é o nosso convidado. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curte, comente, para que outras pessoas sejam abençoadas. Vai ser tão lindo, quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo, quando o teu sonho sair do papel. Você passou por...